No dia 10, na quinta-feira, nós iniciamos a operação Ordem Pública capitaneada pela Secretaria Adjunta de Integração Operacional, a SAIOP que tem como objetivo o que? Levar e elevar a sensação de segurança a toda a região do 15º Batalhão região essa que no dia 10 nós iniciamos em Alto Araguaia ontem, dia 11, nós fomos para Alto Taquari e realizamos a operação lá hoje, dia 12, estamos em Alto Garça e encerrando amanhã no período da manhã então a ideia é elevar a sensação de segurança e demonstrar que as forças de segurança se encontram juntas no intuito de estar proporcionando essa segurança à população matogrossense então, em conjunto com a operação Ordem Pública também ontem foi lançada a operação Hotspot 121 que o objetivo da Hotspot é reduzir as ocorrências de mortes violentas reduzir os índices de homicídios então vamos estar trabalhando durante todo esse mês de março e início de abril no intuito de estar fazendo essa redução e evitar que crimes violentos ou qualquer tipo de crime contra a vida ocorra em todo o estado Aproximadamente quantas forças policiais estão reunidas para executar essas ações? As três instituições de segurança, uma das três que compõem a Secretaria de Segurança Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil e Corpo de Bombeiros se encontram fazendo essa operação Ordem Pública estamos com o efetivo de 12 policiais oriundos do 4º CR o efetivo do Corpo de Bombeiros e o efetivo local da Polícia Judiciária Civil dando esse apoio foi cumprido aí na quinta-feira a ordem de mandado de busca e apreensão mandado de busca e prisão na cidade de Alta Araguaia não foram localizados o pessoal, mas foram realizadas essas buscas e nos períodos noturnos sendo realizada a fiscalização em parceria com o Corpo de Bombeiros a questão de alvará, de incêndio e contra pânico então é uma operação completa que vai desde uma abordagem até uma fiscalização de alvará por parte do Corpo de Bombeiros Aproximadamente até a data de hoje, qual que é o saldo? Na verdade nós tivemos apenas uma ocorrência registrada ontem na cidade de Alta Aquari locais abordados pelo Corpo de Bombeiros e verificados foram 11, até o momento 11 notificações pessoas abordadas foram mais de 100 juntando a cidade de Alta Araguaia e Alta Aquari e aí hoje, finalizando aqui em Alto Garças e na segunda-feira nós passamos o parecer final de toda a operação Qual que é a perspectiva para essa operação hoje aqui em Alto Garças? Fazer com que a população tenha plena consciência de que as instituições estão juntas, estão presentes e elas podem ter certeza que a qualquer momento, caso haja necessidade pode estar acionando Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros Militar no intuito de estar prestando a devida assistência que a população saiba que é uma operação que ela não termina hoje que ela tem continuidade pelo efetivo local, comandado aqui pelo Tenente Murilo pelo Sargento Arthur e que independente do dia e do horário pode estar acionando a Polícia Militar que estaremos à disposição e aí